E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal! Mais uma vez fazendo vídeo de GBU12 para o F16. É, depois de todos esses vídeos que eu fiz esse mês, eu resolvi dar uma olhada lá no fórum do DCS. Parece que a coisa não estava bem certa, como eu imaginei. A GBU12 parece que está tendo alguns probleminhas. Então, resolvi fazer algumas mudanças. Fui lá no fórum, dei uma olhadinha e vou usar essa carga padrão que é do setup aqui, que já vem pronto do layout aqui do F16. Copiou? Vamos usar ela só para tentar resolver o problema. E estamos ela aqui, GBU12. Espera aí, só ver um negócio aqui. Aí eu fui lá no fórum do DCS, que todo mundo sabe, né? Tem muita coisa boa e é lá que a gente resolve os problemas. Tem problema? Coloca lá, porque ou alguém soluciona, ou então o pessoal pede uma trilha do arquivo para ver qual o problema. Aí eu estava olhando aqui e, pelo visto, tem muita coisinha que não está batendo. É lógico, cada um tem os seus probleminhas. Um é a bomba que não solta do pilão, outro é alinhamento. Aí se você der uma olhada aqui, aí eu fiz um resumão e voltei lá no meu editor lá para ver o que vai dar. Mas qualquer problema, pessoal, chega aqui no fórum, coloca aqui na lupa de busca o seu problema. Quanto mais curto, melhor, porque o sistema procura problemas que as pessoas relataram. Realmente, é GBU24, GBU12, do F16. Depois da última atualização, não está funcionando 100% mesmo. É por isso que todos os vídeos que eu fiz anterior a esse, estão com aqueles probleminhas. Por isso eu vou fazer só mais um vídeo agora. Vou fazer só mais um vídeo com a GBU12 para ver se está certinho mesmo. Ou melhor, para ver se funciona, né? Mas no mesmo sistema, MGRS. Bora lá, let's fly, vamos voar. A missão já vai começar no ar, só para a gente tentar resolver alguns probleminhas. Bora lá. Beleza, beleza. Só colocar esse caboclo aqui para ficar nivelado aqui, pessoal. Espera aí. Que está bom. Beleza, beleza, beleza. Como a aeronave já está no ar, alguns sistemas já estão ligados. Armamento, menos o laser. Espera aí, deixa eu ligar o laser aqui. Já vou aproveitar e vou configurar ele aqui. É list 05, no meu caso é 1788. Está batendo a luz aí. Não sei se vai ficar bom para vocês verem, pessoal. Espera aí. 1788. Dá enter. Beleza. Vamos configurar o hard aqui. Preset 14. Vamos fazer como manda o figurino. Só que a gente já está no ar aqui, pessoal. Ah, o pick point ainda. Esse cara é foda, viu? Nosso alvo vai ser esse banco aqui, ó. Nosso alvo vai ser esse aqui, ó. Bora para lá. Tchau. Elevação 4.000 pés, novembro, alfa, 90, 15, 97, 3. Não marca. Não marca. Norte-est, 4, 150 metros. Trampos em contato. Egress, south. O que eu estou pronto para as perguntas e mais uma conversa? Ok. Ah, finalmente, GBU-12. 4.000, novembro, alfa, 90, 15, 90, 73. Ok. A próxima mensagem que ele vai dar é se destruímos o alvo. Pera aí. Vou alinhar isso aqui. Vou dar uma viradinha aqui para facilitar o vídeo ficar bem curtinho. Vamos ver se a gente soluciona esse problema aqui. Beleza. Vamos criar um waypoint com coordenadas M, G, R, S. Bora lá. De 21 a 25. 4, vou colocar 24. Não, 24 não. O pessoal fala muito mal desse número. Vamos colocar 23. Pronto. É o número aí. Dá enter. Dá enter é nada. Dá enter sim, filho. Beleza. Criamos waypoint 23 para coordenadas M, R, R, S. Dá um cutucão aqui para o lado direito no seic e espera ele carregar. Beleza. Vamos descer a setinha aqui. Vamos selecionar. No meu caso aqui é a grade 11, S. 11 e dá enter. O N lá já está selecionado. Eu quero colocar a letra S. 11S. Beleza. Dá outro enter. Aqui é novembro. Alfa. Novembro. Novembro. N, 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 N. Opa, passou. Novembro. O A está selecionado, mas só para o capricho eu vou e mexo nele de novo. Beleza. Desceu para as coordenadas que ele passou. 90. 15. 90. 7 e 3. E dá enter. Aqui embaixo você coloca a elevação. 4 mil. 1, 2, 3, 4 mil. Enter. Quando eu der enter. Espera aí. Quando eu subir a seta aqui, ele vai para essa palavra CV, CNV, CNV, RT. Beleza. Quando eu der enter aqui, ele vai criar o Waypoint. Beleza. Espera aí. Dá um zoom para vocês verem. Waypoint. Essa bolinha aqui. Deixa ela ali por enquanto. Vamos sair daqui. Vamos virar para lá. Enquanto isso, nós vamos ligando os sensores. Vou lançar quatro bombas. No modo CCRP. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui se vai deixar em SOI. Aqui é o seguinte. É pilotando e assobiando, pessoal. Vamos acelerar aqui. Observa que o Waypoint está à direita aqui do HUD, né? Não está na minha frente ali, não, né? Naquela esqueminha. Vai aqui no Zaypoint, desce e volta. Beleza. Olha lá. Está selecionado. Beleza. Que distância que eu estou. Ixi, 38. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, pessoal. O VIT fica bem curtinho. Com esse SOI na cara. Só subir um pouquinho aqui, pessoal. Queimar dinheiro do contribuinte. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Não tem problema o SOI ficar na cara, não. Inventário. Quero ver essa bomba caindo agora, pessoal. Agora vai de uma vez só. Se não for, vou passar vergonha de novo. Ei, DCS. Mas eu estava... Eu tinha quase certeza que eu estava com problema. Vocês viram, né? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui, ó. A GBU12, depois da última atualização, está com problema mesmo. Aqui, ó. Desde a última atualização, babababá, não é possível liberar a GBU12 no modo CCRP. É, pessoal. Eu estava sofrendo e vocês acharam que o problema era comigo. Onde é o problema aqui? É o DCS, pessoal. Os caras atualizam a coisa e estragam a outra. É sempre assim, velho. Não tem jeito. Já estou calejado com isso. Mas não tem problema, não. A gente briga. Briga até descobrir que é a solução. É por isso que nós usamos o beta para essas coisas aqui, pessoal. Vamos pegar o nosso alvo ali. Espera aí. Só dá um zoom ali. O que é aquilo ali? É um bunker? Espera aí. Vou perguntar aí. Qual é o meu alvo? É mesmo? Vamos alinhar aqui, pessoal. Para não passar vergonha de novo. Só trocar aquele sensor ali. Ali está a ponte, né? Só que eu não quero ponte, não. Eu quero é área. Área. Eu quero é área. Você volta para a direita. Pronto. Se eu errar isso aqui agora, eu termino esse vídeo e vou dormir. Vamos subir aqui. Vamos alinhar para ficar bonitinho. Ficar bonito na foto. DCS World, F-16, C-Viper, lançamento MGRS, GBU-12. Como eu mostrei para vocês aí, o sistema está com problema mesmo, pessoal. Mas durante esse mês eu postei alguns vídeos aí para trás. Vocês dão uma olhada aí que foi a maior briga. Mas eu cumpri a missão. Problema ou não, a gente cumpriu a missão. Então, tudo que é solução que a gente conseguir, a gente resolve. É por isso que eu uso o beta e o normal do DCS. Se der problema em um, a gente corre para o outro. E todo mundo sabe que as atualizações só saem primeiro aqui no beta. Lá vai. As crianças vão descer já já. Vou lançar quatro. Bomba descendo. Lá vai. Bomba descendo, pessoal. É, coisa ruim. Achou que ia vencer de mim, né, cabreta? Laser ligado. Falei que eu ia dar uma solução para isso, filho. Se vocês dêem uma olhada nos vídeos anteriores, vocês vão ver que tem alguns que eu passei vergonha, filho. Falei, não pode, filho. Se tem que estar com problema, eu vou dar uma solução. Beleza, agora tem de acertar o alvo, né? E o JTAC confirmar. Ah, criatura. Achou que ia vencer de mim, né? Achou que ia vencer de mim, não, DCS? Ah, parceiro. A gente perde um tempinho, mas ganha doce, filho. Nossa senhora, filho. Só dá uma pausa aqui, pessoal. Pera aí. Pausa, pausa, pausa. Opa, cadê o meu alvo? Ixi, tem fumaça, não? Ai, ai, ai. Ai, é. Sabe o que é isso? É os gráficos, né, pessoal? Aquelas velas é a atualização. Eles mexem numa coisa e estragam a outra. Mas o JTAC diz que o alvo foi destruído. Para mim é o que importa. Tanto é que eu estou lá em cima, nem era para estar aqui mais. Mas o alvo tinha um banque e um monte de soldadinho que eu coloquei ali. Alvo destruído. GBU12MGRS. Deu para pegar aí, pessoal? É, que você não viu. Durante esse mês eu postei vídeos anteriores a esse. Pega o link no meu canal na descrição e dá uma olhada lá. Tem um monte de vídeo desses. Só que durante esse mês todos os vídeos estão com problema. E eu mostrei aqui para vocês, ó. Problema não é meu não aqui. O problema do DCS. O pessoal está relatando aqui que tem isso na data de hoje. Viu, pessoal? Olha na barra de serviço aí. 14 do 8. Na data de hoje, a GBU12 do F16 está com problema. É, vai lá no fórum do DCS que você vai ver. Os caras postaram lá. Foi o que eu não acreditei, viu? Depois de uma atualização os caras me sacaneiam desse jeito, filho. Opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu voltar lá. Os caras me sacaneiam desse jeito, filho. Aí não tem jeito, né, filho? O importante é que a missão foi cumprida. DCS hoje. F-16. Você vai, pá. No mapa de nevada. O deserto mais bonito do mundo. Ha, ha. Olha aí a textura, filho. Olha as sombras do sol à tarde. Ó. Rapaz do céu. Tem lugar mais bonito que esse, não. É isso aí. Naquele esquema, pessoal. Se gostou do vídeo, dá o joinha. Mas, por favor, compartilha o vídeo. Sabe como é que é o pessoal do DCS aqui? E se você nem é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal. Tá precisando o canal crescer. Se vocês não se inscreveram, o canal não cresce. E a gente não divulga vídeos. DCS hoje. F-16. C, vai, pá. M. G.R.S. Com o GBU-12. Dessa vez funcionou. Esse é o último vídeo do mês, pessoal. Acesse o link do meu canal que tá na descrição aí. Durante todo esse mês eu postei vídeos com esses defeitos aqui. Que tá postado lá no fórum do DCS. Valeu. Fui. 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 Obrigado.